Glórias e glórias ao rei das glórias, Jesus, leva a barilha de fogo ao vivo, louvando para Cristo Vem pra cá, vem louvar, o dono da festa está neste lugar Vem pra cá, vem louvar, o dono da benção só quer te salvar Vem pra cá, vem louvar, o dono da festa está neste lugar Vem pra cá, vem louvar, o dono da festa só quer te salvar O dono da festa é Jesus, ele está neste lugar Se você quer receber, vem comigo adorar Se você quer receber, vem comigo adorar Se você chegou aqui, muito triste a pensar Hoje aqui essa tristeza de alegria vai saltar Hoje aqui essa tristeza de alegria vai saltar Vem pra cá, vem louvar, o dono da festa está neste lugar Vem pra cá, vem louvar, o dono da benção só quer te salvar Vem pra cá, vem louvar, o dono da festa está neste lugar Vem pra cá, vem louvar, o dono da benção só quer te salvar Ei, pegou! Glória, adore o nosso Deus, não deixa a chama apagar Vem correndo e vem depressa, nosso Deus quer te adorar Meu Jesus está voltando pra buscar esse povão Glória a Deus e aleluia, vamos morar lá em Sião Glória a Deus e aleluia, vamos morar lá em Sião Glória a Deus e aleluia, vamos cantar lá em Sião Vem pra cá, vem louvar, o dono da festa está neste lugar Vem pra cá, vem louvar, o dono da benção só quer te salvar Vem pra cá, vem louvar, o dono da festa está neste lugar Vem pra cá, vem louvar, o dono da benção só quer te salvar Ele dá glórias e glórias e vem correndo, amados irmãos Você que ainda não aceitou Jesus, vem conhecer esse Cristo maravilhoso Que Ele quer, Ele quer te glorificar, vem!